Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e rapaziada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e pra começar eu quero falar da loja de itens ontem à noite foi lançada então finalmente a versão feminina do Midas dentro do pacote chamado Toque de Ouro que vem então na própria skin da Moneta a sua mochila chamada Dádiva Dourada e também a picareta Dagas Douradas e você também pode conseguir 1.500 E-Bucks ali através de um livro de desafios e esse pacote como dá para ver na tela custa R$38 está um preço bem justo até, levando em conta que a skin é muito bonita tem uma picareta dupla e claro você consegue também mais 1.500 E-Bucks e aproveitando aqui o assunto de skin uma parada importante é que hoje vai ser liberado então de graça para os melhores colocados essa skin da tela no campeonato Nintendo Switch 3 então se você conhece alguém que tem essa plataforma se você tem esse console no caso você podia estar participando desse campeonato os melhores colocados vão conseguir na conta a skin e a mochila completamente de graça que fazem parte do mesmo conjunto mudando agora de assunto eu quero falar uma parada muito importante que foi anunciada pela Epic Games sobre a próxima temporada hoje eles colocaram essa matéria lá no site deles que eu já vou ler aqui para vocês que fala então que a próxima temporada vai começar com um evento ao vivo vou dizer assim, olhem só o que eles escreveram jogue a final da crise zero no capítulo 2 temporada 6 o ponto zero ficou ainda mais instável com o início do capítulo 2 temporada 6 na terça-feira 16 de março fique por dentro de tudo que precisa saber antes do lançamento ou seja que eles confirmam né basicamente o que já estava esperado então que essa temporada não será estendida vai terminar na próxima terça-feira então a temporada 6 vai ser lançada na próxima terça no dia 16 de março daqui exatamente uma semana final da crise zero o capítulo 2 temporada 6 será lançado no dia 16 de março com a conclusão explosiva dos eventos da temporada 5 quando você entrar pela primeira vez na nova temporada poderá participar do desfecho da missão do agente Jones em português não fica Jones fica Jones somente eu não sabia disso na crise zero as consequências desse evento vão mudar a realidade que conhecemos não se preocupe a final da crise zero é uma experiência solo que você pode jogar na primeira vez que fizer login durante a temporada então isso é um detalhe muito importante porque aparentemente não vai ser uma experiência exclusiva ao vivo assim como os antigos eventos ao vivo você vai poder acompanhar essa experiência nesse evento da crise zero quando você logar pela primeira vez aí na próxima temporada mas logo em seguida eles falam que vai ter sim uma estreia global pra todo mundo né poder acompanhar ao mesmo tempo olhem só o que eles escrevem ali quer assistir online antes de participar em breve vamos compartilhar mais detalhes sobre como assistir a estreia global com todo mundo começando com a nossa animação mais ambiciosa até o momento então aparentemente vai ter sim um horário aí da estreia global tá ligado desse evento mas se você não puder participar não puder assistir né não fique preocupado assim que você logar no jogo pela primeira vez na próxima temporada você vai poder acompanhar também no seu jogo na sua tela aí esse evento da crise zero tá com o destino da realidade em jogo confira essas dicas antes da temporada 5 terminar vemos você do outro lado aqui então né tem algumas paradas que eles comentam por exemplo gaste suas barras de ouro armas exóticas nunca estiveram tão baratas os personagens da ilha aumentaram o estoque de itens exóticos que estão trocando por barras com um grande desconto pegue tudo que puder e deixe o caos reinar antes da sua provisão de barras ser reiniciada no final dessa temporada para abrir espaço para melhorias incríveis no capítulo 2 temporada 6 só que tipo assim antes de eu falar sobre o preço total das armas exóticas isso aqui também é um detalhe importante porque já é confirmado 100% então né que as barras de ouro vão continuar no jogo na próxima temporada e olhem só agora então né a diferença do preço das armas exóticas aí né em barras de ouro atualmente a DW que é Spingarda tá custando 350 antes de hoje era 600 Storm Scout né que é Sniper 300 barras de ouro antes era 500 a Sniper Boom de 600 para 350 Shadow Tracker que é a pistola lá da Rizy de 400 agora 250 Nighthawk né que é o revólver de 400 para 250 também Dragon Brief né que é Sniper Sopro do Dragão de 500 para 300 barras de ouro a pistola dupla né exótica de 500 para 300 o lançador quádruplo exótico de 600 para 350 ali na imagem mostra 250 mas ele comentou que na verdade ele errou né a digitação Chug Cannon né que é o lançador de cura-cura de 600 para 350 e a outra arma exótica né que é o The Big Teal que é o lançador de bola de neve de 400 para 250 barras de ouro então se você gosta bastante de comprar armas exóticas aproveite essa última semana da temporada 5 as armas estão com preço realmente muito mais barato e agora só voltando a falar né sobre o evento de início da próxima temporada uma parada muito importante que eles colocaram nessa matéria foi essa imagem aí né que mostra parece que alguém né olhando por um binóculo ali tipo o ponto zero né completamente diferente dá pra ver né que ele está pulsando bastante né completamente instável e uma coisa que chamou bastante atenção na comunidade é a cor do ponto zero nessa imagem vai dizer parece muito que ele está da cor roxa a cor do cubo tá ligado então tem muitas pessoas relacionando que a próxima temporada pode sim né ter uma forte ligação com o cubo Kevin que não aparece na história do jogo já faz um certo tempo e um detalhe importante que a galera comentou também né pra acrescentar ainda mais nessa teoria é que no trailer dessa temporada 5 apareceu alguns fragmentos no cubo naquela cena do Jones né enfim que eu estou mostrando aí no vídeo de fundo para vocês então vocês estão ligados aquela teoria que eu comentei no canal que a próxima temporada pode ter relação com o cubo Kevin né assim como foi a temporada 6 do primeiro capítulo bom de fato né isso pode acontecer já que essa imagem aqui do ponto zero mostra né que ele está muito parecido aí com a cor do cubo mas enfim né por enquanto nada confirmado que o cubo vai ter forte ligação com a história na próxima temporada é apenas uma teoria né mesmo assim deixe nos comentários a sua opinião a respeito disso também se você acredita que o cubo né pode estar voltando aí na história do Fortnite ou não e no final da matéria eles dão alguns lembretes aí no final dessa temporada 5 olhem só última chamada para o passe de batalha da temporada 5 antes do próximo passe de batalha chegar confira tudo que você precisa fazer até a próxima semana como deve ser você só tem mais uma semana para terminar as tarefas Besskar né aí do Mandaloriano adquirir a armadura Besskar do Mando e desbloquear o acessório para as costas a criança no nível 100 estilos preciosos não se esqueça de subir o rank do seu passe de batalha e desbloquear os estilos de cristal após o nível 100 isso inclui três estilos cintilantes para a Rizy o Panqueco a Maeve o Condor e também o Menace e também eles falam sobre a picareta lâminas lindas se você não conseguiu as lâminas lindas nas batalhas em equipe Corações Selvagens o evento do Dia dos Namorados conclua as tarefas épicas do Peixoto ou da Adorável antes de a temporada terminar para desbloquear a picareta alguns dias após o início da temporada 6 para quem não está ligado é essa picareta dupla que eu estou mostrando na tela então se você completou algum desafio em relação ao Peixoto como eles falam aqui que tem relação com o Dia dos Namorados no comecinho da próxima temporada você vai conseguir essa picareta completamente de graça na sua conta então está aí uma matéria realmente bem importante que eles colocaram lá no site deles falando sobre esse mini evento nessa cena que vai acontecer no começo da próxima temporada digamos que pode sim que o Cubo Kevin vai ter uma forte ligação com a próxima temporada como falei para vocês essa teoria está sendo bastante comentada pela comunidade e o ponto zero quem sabe vai explodir no começo da temporada 6 mas enfim deixe nos comentários a sua teoria no que você acha que vai acontecer com o ponto zero nesse evento do início da próxima temporada do jogo e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e não se esqueça de mandar para os seus amigos para todo mundo já ficar ansioso para o lançamento da próxima temporada infelizmente não vai ter evento ao vivo aqui na temporada 5 mas a próxima temporada já vai começar com esse evento uma notícia muito boa tenho certeza que o evento vai ser muito muito legal eu mal posso esperar para ver o que vai acontecendo que a Epic Games está planejando para o futuro da história do game então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui valeu